Mais do que pedi Mais do que sonhei Olhos tão singelos, cor do mar E o sorriso tão meigo Eu nunca imaginei Ter um amor assim Tão puro, surpreendente, com sabor Tão sublime e completo Quero morar numa casa no campo Quero plantar um jardim pra você Quero ter filhos com seus traços lindos E ter a família que Deus planejou Neila 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 Presente de Deus Minha querida Linda e delicada Como a flor Divertida E sensível Resposta de oração O meu amanhã O meu amanhã Pontose inteligente é o meu amor Transparente cristão Quero morar numa casa no campo Quero plantar um jardim pra você Quero ter filhos com seus traços lindos Ter a família E ter a família que Deus planejou Neila Mas os planos do meu Deus Mas os planos do meu Deus São sempre muito mais bonitos Essa vida é só o começo De um lindo infinito Vamos morar numa casa no céu Vamos plantar num jardim perfeito Com nossos filhos amigos em Cristo Com nossos filhos amigos em Cristo Viver na família eterna de Deus Vamos morar numa casa no céu Vamos plantar num jardim perfeito Viver na família eterna de Deus Viver na família eterna de Deus Viver na família Eterna de Deus Eterna de Deus Seremos Cristo, você e eu